Ae, quero mandar um salve aí pra todos os surfistas do Brasil E pra todos aqueles que curtem meu som, tamo junto Vamos lá, vamos surfar, pegar um amarelo, uma rasgada, largar Tu acha que pode comigo no mar, pega uma prancha e vamos remar Vamos lá, vamos surfar, pegar um amarelo, uma rasgada, largar Bodyboard, longboard, que já representa as ondas, é louco Que os mano arrebenta, já é de manhã, tá na hora de ir pro mar Pega a minha 6-0 e me preparar, passar bronzeador pra ficar daquele jeito As mina te olhando e você tendo respeito, entra no mar pra mostrar o que faz Não pode ser Raul, fique sem sagaz, começando marolando Só pra garantir, larga uma rasgada só, pra divertir 360, ela e fera, manobra sinistra, só larga quem é fera Os mano tão curto tentando aprender, prefiro o aéreo, é mais do fuder Pronto, cê pontua, cê voa no mar, pega um tubo pra relaxar As mina olhando você surfar, só com a manobra, só pra gastar Vamos lá, vamos surfar, pegar um amarelo, uma rasgada, largar Tu acha que pode comigo no mar, pega uma prancha e vamos remar Vamos lá, vamos surfar, pegar um amarelo, uma rasgada, largar Bodyboard, longboard, que lé representa, a jonda é louco e os mano arrebenta Os auli é foda, não sabe surfar, vê o cara pró e quer imitar Tenta dropar, mas logo se fode, toma uma vaca pra quem surfa se não pode Surf não é modinha, estilo de vida, o surf relaxa, eu não tô de filha Pega uma prancha pra tu aprender, tu vai se apaixonar, tu vai ver Nas live, vem o raio aéreo, as manobras que nos mandam, vagabal Quando você lança, a gente alucina, então se liga aí Na minha rima, vamos lá, vamos surfar, pegar um amarelo, uma rasgada, largar Tu acha que pode comigo no mar, pega uma prancha e vamos remar Vamos lá, vamos surfar, pegar um amarelo, uma rasgada, largar Bodyboard, longboard, que lé representa, a jonda é louco e os mano arrebenta As mina viaja, quando você surfa, o corpo fica grande e parece efeito estufa Solta a manobra para tu ver, várias mina em cima querendo aprender Tu vira professor e cata todas elas, de todos os estilos, garota mais bela Presta atenção no que tô te falando Vamos lá, vamos surfar, pegar um amarelo, uma rasgada, largar Tu acha que pode comigo no mar, pega uma prancha e vamos remar Vamos lá, vamos surfar, pegar um amarelo, uma rasgada, largar Bodyboard, longboard, que lé representa, a jonda é louco e os mano arrebenta Vamos lá, vamos surfar, pegar um amarelo, uma rasgada, largar Tu acha que pode comigo no mar, pega uma prancha e vamos remar Vamos lá, vamos surfar, pegar um amarelo, uma rasgada, largar Bodyboard, longboard, que lé representa, a jonda é louco e os mano arrebenta É isso aí, tamo junto, surfiçando